Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é tudo o que vai acontecer rápido na sua vida. Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida com rapidez, tá bom pessoal? Traz a sua energia pra cá, tá? Mentaliza a sua vida, mentaliza o que você deseja saber, para que possamos sim entrar na sua vida e você possa realmente saber tudo o que está predestinado a acontecer nos seus caminhos com mais rapidez, tá bom? Opção 1, Ogum, opção 2, Oxum, opção 3, Yansã, opção 4, Maria Padilha. Lembrando que os orixás, as entidades aqui, são entidades de luz, tá bom? Se você não tem conhecimento, procura buscar um conhecimento que você vai ver que todo o caminho da espiritualidade é válido, tá bom? Bom, desde já eu quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de você marcar uma consulta, tá bom? Isso aí é pra quem realmente não tem condições de pagar uma consulta completa, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Jogamos busos, tarô e também baralho cigano, tá bom, pessoal? Eu sou Igor Silva e você está no canal Enigma do Oriente. Obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem contribuído para o nosso crescimento. Vamos que vamos? Para você que não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, nosso querido Ogum. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias aí, tá pessoal? Traz a sua energia para cá, lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua energia, se você achar que não combina, você já sabe, assista o outro montinho ou marque uma consulta, tá bom? São muitas energias, nem sempre vai combinar com todo mundo, é impossível. Mas olhe nos comentários aí como combina para muita gente. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 1, pai Ogum, o que vem nos seus caminhos nos próximos dias, o que vai acontecer na sua vida. Vamos ver, pessoal, mentaliza aí. Salve o meu pai Ogum, salve a sua força. Tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Vamos lá, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, a opção do nosso querido pai Ogum. Muitas pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm sentimentos por uma pessoa, são pessoas que não tiveram o seu devido valor, tá? E vejo aqui que isso é momentâneo, eu vejo realmente essa energia mudando, tá? Eu vejo aqui você superando obstáculos, eu vejo você conseguindo realmente criar a possibilidade, tá? de ter uma movimentação com a pessoa que você gosta. Para muitos aqui, uma pessoa que você gosta vai te valorizar. Eu vejo aqui nos seus caminhos, tá? Um momento onde você não se permite mais viver um relacionamento de mentira, um relacionamento desigual. Então, agora que você está tomando o controle da sua vida, e está sabendo o que é melhor para você, vejo que agora, uma pessoa que não demonstrava sentimento por você, vai começar a demonstrar. Por quê? Porque você está com a vontade, com a energia de valorização. À medida que você deseja se valorizar, você vai ficar mais atrativa e mais atrativo, tá? Vejo nos seus caminhos aqui, vindo uma estabilidade na sua área amorosa, aonde realmente você vai ganhar um equilíbrio, tá? Vejo aqui mensagens positivas relacionadas a alguém do seu passado, uma pessoa que você vai entrar numa harmonia, tá? Bons momentos vão vir entre você e essa pessoa. Por quê? Porque você realmente agora resolveu se valorizar. E com isso você vai atrair coisas mais positivas, tá? É como se você realmente estivesse mudando a sua energia nesse momento. Para quem não está junto, vem uma grande virada aí, tá? A pessoa que você quer, você vai ter. Vem uma grande virada. A carta rei de espadas fala de uma grande virada, tá? Fala que não importa o momento que você está, vai ter uma virada aí, tá? O que não está bom vai ficar melhor. Isso eu posso garantir. E aqui indica que a pessoa que está fria com você vai começar a demonstrar, tá? As emoções dela. É uma pessoa que está parada, uma pessoa que está indecisa, mas ela vai se movimentar. Por quê? À medida que você está se valorizando nessa pessoa, vai entender sim que ela te ama, porque você não vai ficar mais atrás dela, não vai ficar pensando tanto nela. aí sim a pessoa vem, tá? Porque você vai estar com um ponto de vista diferente. Você vai pensar mais em você. Com isso, você vai trazer uma transformação para essa situação, onde as coisas tendem a melhorar. Veja aqui um equilíbrio muito grande chegando para você. Essa pessoa tem apego a você e vai vir atrás de você, porque ela não te esquece de jeito nenhum. E aqui a concretização. Você tendo uma estabilidade com a pessoa que você tanto quer ter. Porém, vem uma nova pessoa também nos seus caminhos, tá? Você vai ficar em dúvida entre duas pessoas. Você vai ter que escolher entre alguém do passado que você pensa muito e alguém do futuro. Uma nova pessoa chegando nos seus caminhos. Um novo amor, tá? Que vai chegar para sacudir o seu mundo querendo um compromisso sério, tá bom? E a pessoa antiga querendo sim ter uma reconciliação com você. Para outra situação, preste atenção. Nos seus caminhos, o que vem nos seus caminhos também? Nos seus caminhos vem notícias, tá? Uma comunicação, uma coisa que você está esperando na área profissional. Uma situação de equilíbrio. Vem alegria, vem leveza, vem a concretização de um sonho. Muitas pessoas aqui estão querendo ter uma estabilidade que não tem no momento, tá? E essa estabilidade virá até você. Eu vejo você, no momento, conquistando coisas de estabilidade. O que é coisas de estabilidade? Um emprego, você conseguindo realmente uma parceria para trabalho, algumas pessoas. Mas a energia está muito forte aqui para quem não está empregado, conseguindo um trabalho, tá? Você que está desempregado, você realmente saindo dessa energia de ficar parado. E você conseguindo sim um trabalho. Um trabalho que vai te trazer êxito. Vai te trazer vitórias. Um trabalho que vai trazer uma grande transformação na sua vida. Vai te trazer uma realização pessoal. Por quê? Muitas pessoas aqui que não estão trabalhando estão com a cabeça a mil. E veem essa estabilidade. Por quê? Porque é o momento agora de você realmente trazer uma transformação na sua vida. Mas a espiritualidade fala para você aprender a ver as coisas de um ponto de vista diferente e agradecer tudo que você tem. Porque se você fizer isso, você vai colher uma estabilidade. Você vai colher bons momentos na sua vida também na área financeira, tá bom? Então, portanto, aqui são as próximas coisas que estão vindo nos seus caminhos, tá? Você vai ter que escolher entre um amor do passado e um amor do futuro. E vem também na área financeira aqui. Entende-se que é uma área onde você necessita de um equilíbrio. E esse equilíbrio vem para você, tá? Nos próximos dias, você sim vai conseguir um trabalho. Você sim vai conseguir uma oportunidade que vai realmente fazer diferença para a sua vida, tá bom? Mergulhe nessa oportunidade, abraça, acredita. Tenha fé no seu potencial também, tá? Não seja uma pessoa pessimista. Seja positivo para você atrair o melhor para você. Algum traz aqui para você uma movimentação totalmente favorável, tá? Para você realizar os seus desejos, tá? Eu vejo aqui o fruto do que você plantou, você colhendo. Na área amorosa, você realmente conseguindo se valorizar. Você acordou para a vida e com isso você vai ficar atrativo ou atrativo. E na área que mais te perturba que a área financeira no momento, você vai ter sim um equilíbrio. Adapte a sua situação, porque são várias energias, tá bom? Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Viva Pai Ogum! Coloque os seus nomes aqui para a cesta de oração do Pai Ogum. Coloque as suas afirmações para que o universo traga tudo o que você deseja com mais rapidez, tá? Se você acredita em Ogum, deixe nos comentários aí. E viva Ogum! Bom, quero mandar logo o pessoal do Portugal, pessoal do Japão, França, Noruega, Paraguai, Estados Unidos, México, Angola. Pessoal também da Suécia, Suíça, Alemanha, muita gente participando do canal. E todo mundo do Brasil, cidade maravilhosa, país maravilhoso, né? Meu país maravilhoso. Cidade do Rio de Janeiro, cidade de São Paulo. Um alô para a Bahia, Salvador, Pernambuco, pessoal do Maranhão, Ceará, pessoal do Acre, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número dois, a opção da Mãe Ogum, gente. O que vai acontecer na sua vida nos próximos dias, Mãe Ogum traz para você agora nessas cartas. O que vai acontecer na sua vida. Quem ama a Ogum, coloque nos comentários quem ama a Mãe Ogum, quem acredita no poder da Mãe Ogum. Mentaliza aí tudo o que você deseja. Coloque o seu nome na cesta de oração para a Ogum, pedindo amor, pedindo sua prosperidade, pedindo o que você deseja. Mentaliza a sua vida e vamos ver o que vem nos seus caminhos aí, tá, pessoal? Nos próximos dias com a Mãe Ogum. Salve, Mãe Ogum. Mentaliza a sua energia, pessoal. Traz a sua energia para cá. Muita gente desacreditada, muita gente cansada aqui, né, pessoal? Mas não pode jogar a toalha, tem que acreditar, né, gente? Você está no canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão aos novos inscritos. Gratidão aos comentários aí, eu leio todos os comentários, tá? Gratidão total a todos vocês. Vamos lá para quem escolheu a opção número 2, da nossa querida e poderosa Mãe Ogum. Pessoas que escolheram a Mãe Ogum, o que vem na sua vida nos próximos dias? Vem uma energia aonde você vai estar equilibrando as coisas, tá? Aonde você vai estar realmente se permitindo a mudanças, tá? Eu vejo aqui que quem escolheu esse montinho são pessoas que estão realmente paradas, sem saber o que faz da vida, pessoas indecisas. E aqui fala que você vai sair desse momento, tá? Você vai sair desse momento aonde você está com falta de clareza, de indecisões, tá? Você está sentindo sacrificada ou sacrificado por alguma situação. Vem um equilíbrio pra você. Junto com esse equilíbrio, você vai conseguir se equilibrar. E junto com esse equilíbrio, vem uma comunicação. Sim. Uma comunicação que vai realmente mexer muito com o seu coração. É uma comunicação de uma pessoa que você deseja que ela te procure. Uma pessoa que você tem muita paixão, tem muito desejo. E eu vejo que vai acontecer uma coisa inesperada aqui. Vocês sabem que quando eu falo acontece, né? Vai acontecer uma coisa inesperada onde essa pessoa vai entrar em comunicação com você. E daí, algo diferente vai acontecer entre vocês. Vocês vão realmente criar uma oportunidade de vocês se... Se chegarem um ao outro novamente, tá? E isso vai ser muito bom pra vocês. Por quê? Até então, pras pessoas que estão afastadas aqui, vocês não se falam. Porque um fica com orgulho em relação ao outro. Então vocês acabam criando esse conflito aí. Um espera o outro e ninguém faz nada. Vejo que você vai sair dessa situação. Você vai buscar o equilíbrio. Vai sair dessa paradez. E vejo essa pessoa se comunicando com você. Do nada, tá? Vejo aqui que você vai tomar uma decisão muito forte nos próximos dias, tá? E essa decisão vai trazer pra você um caminho de realizações. Realizações pra coisas que você vem planejando. Vejo aqui que você vai vivenciar uma relação muito forte, uma relação de amor, tá? Eu vejo aqui você comemorando, você tendo sim êxito na sua vida amorosa. Você iniciando um novo ciclo amoroso. Com alguém do seu passado que virou as costas pra você sentindo amor. Essa pessoa vai querer uma renovação com você porque você também quer. Vocês vão seguir adiante juntos, tá gente? Vejo aqui uma estabilidade. Essa pessoa vai bater na sua porta, te pedindo desculpa por alguma situação e vejo felicidade entre vocês. A carta do mundo fala, tá? Que essa pessoa e você tem uma ligação espiritual e vejo vocês com uma conexão de outras vidas. E isso vai trazer vitórias pra vocês. Por quê? Vocês são parceiros de vidas. E vai vir uma nova oportunidade pra vocês resgatarem isso e para que vocês possam sim ficar juntos novamente. Para a maioria das energias, tá? Essa pessoa tem medo de te perder e está triste e não vive numa situação boa longe de você. Outra situação. Pra quem está no triângulo amoroso. Essa pessoa vai largar outra pra ficar com você. Porque tem amor por você, tá? E essa pessoa vai entrar forte na disputa pra ficar com você. Porque essa pessoa te ama. Pra quem está querendo trabalho, vem um equilíbrio, tá? Você vai sair dessa situação apertada que você está. Vem comunicação. Vai acontecer um convite ou uma oportunidade de trabalho inesperada. Onde vai valer muito a pena pra você se aventurar. O mundo está dizendo pra você o seguinte. Sua vida será renovada. Você vai resolver os seus obstáculos e você vai seguir em frente. Não tem dor que dure para sempre. É o que a mãe Oxum traz pra você aqui. Fique tranquilo, fique tranquila que sim. Você vai vencer esses conflitos. Não tenha medo. Você tem capacidade de superar esses obstáculos que estão nos seus caminhos, tá? Pare de chorar pelo leite derramado. Pare de se sentir coitadinha ou coitadinho. Acredite no seu potencial que vem. Enxuga essas lágrimas aí. Fortaleças e vai atrás que vem emprego pra você. Vem mudança de situação financeira. Na área do amor, vem o amor que você tanto quer, tá? Para quem quer novo amor? Haverá uma oportunidade de novo amor. Porém, essa pessoa tem alguém que ela vai se desvincular pra poder ficar livre pra você. Portanto, a mãe Oxum traz pra você o quê? Acredite no seu potencial. Pare de ter pena de você mesmo para que você possa sim alcançar os seus obstáculos. Alcançar seus objetivos. Vencer os seus obstáculos. Desculpa aí. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome no sexto de oração para a mãe Oxum. Coloque os seus propósitos, as suas afirmações, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, que à medida que você compartilha, você ajuda o próximo e você também é ajudado, tá bom? Então, viva a mãe Oxum. Participe da promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade também na área amorosa. E agora, gente, é a minha mãe. Epa, e minha mãe Ansan. Vamos ver o que a mãe Ansan está trazendo pra sua vida. O que vai acontecer na sua vida nos próximos dias? Pra quem escolheu a opção 3, a nossa querida e poderosa Ansan. Gente, a Ansan, ela muda a vida no estalar de dedo, tá? Tenha fé, acredita na Ansan, que a Ansan é maravilhosa. Epa, e oi a minha mãe Ansan. Coloque nos comentários o seu pedido pra Ansan. Coloque nos comentários os seus desejos, as suas afirmações. Coloque positividade na sua vida. Agradeça o dia que você está tendo. Agradeça a noite que você está tendo. Agradeça por tudo. Porque a gratidão é a melhor forma de você conquistar as suas coisas. Aprenda a praticar a gratidão. Que a gratidão traz pra você tudo de volta. Vamos ver aqui com a nossa mãe Ansan, pessoal. O que vai acontecer na sua vida nos próximos dias, tá bom? Mentaliza os seus caminhos, mentaliza a sua vida. E vamos ver o que a mãe Ansan traz pra você. Você está no canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Logo, logo a corujinha vai voltar aqui pra mesa, hein. Pra você que escolheu a opção 3 da nossa querida e poderosa mãe Ansan. Pessoal, preste atenção. Muitas pessoas que escolheram a opção aqui da Ansan, vão ter justiça na sua vida. Você que foi injustiçada ou injustiçado. Você que foi traída, foi defamada ou defamado. Se adapte à sua situação. Vem justiça, tá? Ansan vem junto com o pai Xangô dizendo aqui que você vai ser, tá? Você vai sair bem dessa situação. Eu vejo aqui que você vai ter recompensa pelo que você passou, pela injustiça, tá? Veja que teve pessoas aqui que foram defamadas, foram enganadas, entendeu? E isso, não tenha dúvida, você vai ser vitoriosa ou vitorioso nessa situação. Quem fez maldade com você vai pagar. Quem agiu de má fé vai pagar. Isso aí é inevitável. A mãe Ansan é justiceira. Tanto que saiu justiça logo nela, tá? E saiu junto com o pai Xangô. Então o que é que acontece aqui? Pode ficar tranquila ou tranquilo. Não deseje mal a ninguém e espera que você vai ver, tá? Uma pessoa que saiu dos seus caminhos batendo a porta dizendo que nunca mais iria voltar, essa pessoa vai te procurá-la. Não te esquece de jeito nenhum. Já tem uma energia de arrependimento. Vai voltar nos seus caminhos. Vai voltar na sua mão, tá? Porque nada, nada, mas eu disse nada, está dando certo pra essa pessoa, tá? Ela está sendo cobrada pela espiritualidade. Está em sofrimento, tá bom? E essa pessoa volta nos seus caminhos pra ela aprender a não fazer o que fez com você. Esse é o primeiro recado. O sol vai brilhar na sua vida. Vem amor na sua vida, vem sucesso, tá? Vem um novo amor ou amor antigo. Você vai ter que escolher também, tá? Mas eu vejo que independente do que você queira, vem celebrações na sua vida amorosa, tá bom? Vem um momento muito favorável na sua vida. Eu vejo a espiritualidade trabalhando muito ao seu favor, tá bom? Aqui fala que você ainda tem apego a essa pessoa que saiu da sua vida. Você tem uma certa obsessão por essa pessoa, mas a espiritualidade fala pra você realmente ficar tranquilo ou tranquilo que as coisas vão se resolver. Você pensa demais nessa pessoa porque ela aprende o seu pensamento. Aí com isso você também fica nesse vício, né? Eu vejo aqui que vem um relacionamento sério na sua vida. Essa pessoa volta, tá? Você vai ter que escolher entre ela um novo amor. Essa pessoa vai voltar pros seus caminhos sim. Vai sim te valorizar. Tem sentimentos por você. E vejo que você que vai realmente ver o que você quer. Essa pessoa vai tomar um tipo de atitude pra ter uma conversa com você aonde dessa conversa vem vitórias pro seu caminho, tá bom? O que for destruído vai ser reconstruído nos seus caminhos amorosos. Porém, eu vejo aqui uma pessoa nova chegando no seu caminho que vai mexer demais com você, tá? Você vai ter que tomar uma decisão. Outra situação aqui. Quem está com processo na justiça, você vai ganhar esse processo. E não demora, tá bom? Já está demorando um pouco pra algumas pessoas, mas sim, no final, o êxito é seu. Esse processo, quem ganha é você, tá bom? Então, fique quietinho, fique quietinha. Esse processo você vai ganhar, tá bom? Eu vejo uma melhora financeira, eu vejo você equilibrando a sua vida e você tendo vitórias na sua vida financeira também. Você está muito, com a energia muito da espiritualidade ao seu lado, tá bom? Você vai reconstruir a sua vida. Quem perdeu tudo, é por pouco tempo que você vai conseguir tudo isso e muito mais do que você teve. Amanhã Sam, manda te falar isso. Forte essa tiragem da Amanhã Sam, né, pessoal? Gostou? Se não combinou com você, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome nos comentários pra In Sam, pra participar da corrente de oração. Deixe os seus objetivos. Deixe realmente o nome das pessoas que você gosta. E agora, para quem escolheu a opção número 4, a poderosa, a magnífica, a espetacular Dona Maria Padilha. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Pra quem escolheu a opção da Dona Maria Padilha, tá, pessoal? Mentaliza a sua vida aí. Vamos ver o que vem nos seus caminhos. Pra quem escolheu a opção 4, da Dona Maria Padilha. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo. Eu não entendo, tem gente que pergunta o número do WhatsApp, você acredita? É só olhar pro vídeo. Mas é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia. Especialidade na área amorosa, tá bom? Vamos ver aqui pra quem escolheu a opção número 4, Dona Maria Padilha. O que vem na sua vida nos próximos dias? Salve, Maria Padilha. Muita gente ansiosa aqui desse montinho, né? Salve, Maria Padilha. O que vem na sua vida nos próximos dias? Você está no canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja, pessoal. Nossa Senhora, hein? Vamos ver. Salve, Maria Padilha. Então, pessoalzinho, você que escolheu aqui a opção número 4. O que vem na sua vida nos próximos dias? Não? Bom, preste atenção. Pessoas aqui que escolheram esse montinho, tá? O que você quer, você vai conseguir nos próximos dias. Energia está muito forte. Você é uma pessoa que está no racional, tá? Você é uma pessoa que realmente hoje, você não está se importando com mais nada, simplesmente com você. Agora você consegue as suas coisas. Por quê? Você se colocou em primeiro lugar. Maria Padilha fala o que você está realmente pensando, o que você está planejando, vai acontecer. Por quê? Porque agora você equilibrou a energia, tá? Eu vejo que agora você está preparada ou preparado para tomar decisões. Decisões lógicas que vão trazer para você sucesso, vão trazer para você amor, vão trazer para você um novo sentido na sua vida, vão trazer para você paixão, vão trazer para você prosperidade. Chegou o momento que agora a justiça vai prevalecer na sua vida, porque você encontrou o equilíbrio. E agora você está pronta ou pronto para ter a sua colheita. Você vai colher amor aqui. Você vai colher. Preste atenção. Maria Padilha fala para você, você terá sucesso em poucos dias numa conquista, seja ela amorosa, seja ela profissional, você vai ter vitórias nos próximos dias. Uma coisa que você quer muito vai se realizar nos próximos dias. Na área do amor, você vai ter o seu amor retribuído. Em assuntos familiares, as pessoas vão te pedir desculpas, vão entrar em uma harmonia com você. Veja você tendo um reconhecimento na área profissional também, para quem está trabalhando. Quem não está trabalhando, você conseguindo um emprego, porque você vai ter um reconhecimento da sua capacidade. A vaga vai ser sua. Uma vitória, depois de muita luta, você vai ter. Você vai ter uma realização pessoal. Maria Padilha manda te falar isso. Isso nos próximos dias. Eu vejo aqui um período muito favorável de uma grande estabilidade na área amorosa para você. Uma coisa que você está aguardando muito tempo vai acontecer agora, na área amorosa. A espiritualidade trabalhando para você. Ou seja, quem escolheu esse montinho, o momento que você se equilibrou, o momento que você está agora, o momento de fé. E a fé, a espiritualidade vai trazer para você vitórias, acontecimentos rápidos. Não é para daqui a cinco meses, seis meses. Não, é rápido, pessoal. Vai acontecer coisas na sua vida rápido. Volte no canal e fale. Vai acontecer coisas que você deseja muito rápido. Na área amorosa, na área profissional. Eu vejo você realmente dando realizações imediatamente, tá? A espiritualidade trabalhando a seu favor. De novo, o que você planeja vai acontecer, tá? Pode esperar. Não tem nem muito o que ler aqui, tá, pessoal? Maria Padilha trouxe o recado direto para você. Desde já eu agradeço a você. Coloque nos comentários o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, o seu propósito de vida, tá? Coloque tudo que você desejar nos comentários. Coloque o seu nome para a cesta de orações. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente, pessoal. Gratidão. Gratidão.